Música Superior Tribunal de Justiça decide que assédio sexual pode ser caracterizado entre professor e aluno. Medo, insegurança, depressão. Sintomas que podem afetar a vida de uma pessoa que sofre assédio sexual. E esse tipo de violência geralmente está associado a casos em que há superioridade hierárquica, como em relações de trabalho, mas também pode ocorrer em outros contextos, como em ambientes escolares. O aluno acaba se sentindo acanhado e tem medo de se proteger e se defender, ou então às vezes não sabe como se defender. As pessoas que estudaram comigo mesmo já falaram sobre isso, que sofreram esse tipo de coisa. Olhares, gestos, pegar em parte íntima já aconteceu comigo e com muitas amigas e a gente se sente muito, muito mal, muito mal. Essa relação de hierarquia, onde até mesmo os processos de admiração, de quem é referência para quem, vontade de estabelecer vínculos para fora do ambiente acadêmico, vínculo social, de amizade, de pertencimento comunitário, que isso favorece processos de assédio sexual. Um caso de assédio que ocorreu em São Paulo contra uma aluna adolescente foi parar na Justiça. De acordo com o processo, um professor conversou com ela e afirmou que faltariam pontos para que a média escolar fosse alcançada. No momento, ele teria se aproximado e tocado o corpo dela. Ele foi condenado por assédio sexual nas duas primeiras instâncias. O caso chegou ao STJ. O professor alegou que não foi comprovada a intenção de constrangimento para obter favorecimento sexual e que o crime de assédio não pode ser caracterizado porque não havia relação hierárquica com a suposta vítima. Mas o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, ressaltou que em casos como esse é sim estabelecida essa situação de poder. O ministro destacou que embora não haja pacificação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, é preciso considerar a relação de superioridade entre professor e aluno nas hipóteses em que o docente se vale da profissão para obter vantagem sexual.